Curso MESP Bitcoin é linda na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionado, que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. E a da Cardano, óbvio que é a mesma coisa, né? Água de salsicha ainda mais, na minha opinião, 1,90 é um valor interessante para a compra de Cardano. Na minha opinião, ela vai fazer, em algum ponto aqui, um fundo duplo, e a partir desse fundo duplo, talvez com o Bear Trap volte a subir violentamente e rapidamente. Geralmente é um movimento que eu espero para a Cardanovic, que ela consiga se segurar nessa região, lateralize, consuma ordens e venha depois o preço a ter pouca demanda vendedora e mais demanda compradora. Se a gente for ver a retração de Fibonacci aqui, pega o último comprimento de onda que teve, tivemos. Nós pegando dessa onda mais curta aqui, região 618 é a principal região para compra de Cardano numa boa relação risco-retorno. Opa, não, não, não. E aqui tem... Para o médio prazo, região 50. Então, 1,80, 1,70, 1,90, 2 dólares, na minha opinião, é um bom preço de entrada de Cardanovic. E ótimo que quanto mais ela acumular, melhor. Por quê? Porque geralmente quanto mais ela acumula, quando ela começar a romper, ela rompe muito rápido. A Cardano tem esse comportamento, ela tem momentos em que ela lateraliza e acumula, e ela fica por um bom tempo lateralizada e acumulando, mas quando ela rompe, ela rompe com muita velocidade. Então, ela é uma das minhas favoritas para acumular nos períodos de baixo. Porque quando ela fica um bom tempo dando oportunidade de comprar barato, e geralmente ela recompensa bem os investidores pacientes. Então, os investidores pacientes de Cardano geralmente são bem recompensados. Por isso que é legal fazer stake, é legal você aumentar a sua quantidade de criptomoedinhas, de adiadinhas, enquanto ela lateraliza, porque quando o mercado começar a subir, ela não vai esperar ninguém.